Fala, Techers! Segunda-feira, dia 2 de março, nós vamos começar a série com o curso de Bootstrap Studio. Serão três vídeos, segunda, quarta e sexta, mostrando como você pode criar o seu site Bootstrap utilizando este editor visual. E o mais legal, nós vamos fazer tudo, desde a criação das páginas até a sua publicação no servidor. E o mais interessante ainda é que vocês vão ver recursos avançados do Bootstrap Studio, como a criação de formulários e a transição entre uma página e outra do site. Vai ser um conteúdo bem bacana, vai ser uma série de vídeos bem legais. E para quem ainda não sabe, eu consegui o cupom de desconto lá do Bootstrap Studio de 10%. É só você colocar Tech Zoom, tudo maiúsculo, na hora que você for fechar a sua compra. E aí, você vai ter um desconto bem bacana para poder acompanhar todos os vídeos que eu vou publicar a partir do dia 2 de março. Caso você queira comprar a sua licença do Bootstrap Studio e levar os 10%, é só clicar no link aí embaixo na descrição. Agora, o vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre frameworks para desenvolvimento de páginas responsivas, mas eu quero apresentar duas alternativas ao Bootstrap. O primeiro é o Foundation, que é um framework que surgiu mais ou menos na mesma época do Bootstrap e ele ganhou tração com o tempo. Hoje anda um pouquinho esquecido, mas tem muito site que usa o Foundation como base. Inclusive, e-mails, porque ele tem uma parte só para ajudar na criação de e-mails ou newsletters responsivas que vão rodar, que vão aparecer corretamente, tanto no Gmail quanto no Outlook ou até num client ali dentro do computador do usuário ou no celular também. Por isso que o Foundation merece sim ser mostrado aqui hoje para vocês, principalmente para quem ainda não conhece. O segundo framework que eu quero mostrar é o Semantic UI, que ele é muito poderoso. E nos últimos meses, nos últimos anos, ele vem ganhando cada vez mais adeptos, cada vez mais programadores estão usando o Semantic UI e ele tem recursos bem interessantes. E o legal é que a parte de JavaScript dele é sensacional, é super leve, ela é muito mais poderosa do que o Bootstrap entrega com o seu jQuery, que inclusive na versão 5 do Bootstrap vai acabar. Então vai ser bem legal vocês conhecerem essas duas opções, estes dois concorrentes do Bootstrap para assim vocês terem opções, para vocês terem alternativas e não ficarem presos em apenas um framework. Porque como eu falei no vídeo do Bootstrap, eu estava testando muitos outros, estava utilizando muitos outros frameworks até resolver voltar para o Bootstrap. Então eu acho interessante que você também faça isso, porque assim você vai escolher aquele que é melhor para o seu projeto. E isso, só o programador, só o desenvolvedor, só o responsável pela estruturação das páginas é capaz de saber, é capaz de escolher. Então vamos lá, vamos direto para o vídeo e vamos conhecer dois concorrentes de peso que podem deixar o Bootstrap em apuros. Olha só, Tecker, o vizinho aqui do lado está tocando um Guns N' Roses numa altura muito doida. Eu acho que hoje ele está Heavy Metal. Então se estiver no fundo atrapalhando aí, me desculpe, mas mesmo assim eu vou colocar aquela trilha sonora que vocês já estão acostumados aqui no TechZoom, só para tentar abafar um pouquinho isso aí. Esse aqui é o site oficial do Foundation, ele é um framework que assim como o Bootstrap, trabalha com a estrutura do seu site. Então tudo que você precisa de HTML, JavaScript e CSS, ele já traz pré-configurado. Então você precisa de uma classe para fazer um botão redondo, o Foundation já tem. Você precisa criar um Lightbox ou um modal para apresentar alguma coisa para o seu usuário. Ele também já tem isso lá, trabalhado tanto a parte da aparência com CSS e também o JavaScript para que faça tudo rodar e funcionar ali para o usuário, na interface do usuário. Outra coisa que é bacana também é que ele tem alguns recursos específicos para criação de e-mail responsível, de newsletter responsiva. Por isso que o Foundation ainda é muito utilizado. Eu digo ainda porque ele já está na versão 6, mas aqui no Brasil ele não é tão conhecido. Eu acho que você pegar o Bootstrap e o Foundation, pode ter certeza que 90% vão conhecer o Bootstrap e apenas 10% vão falar que conhece ou usam ou já utilizaram o Foundation. Mas ele é muito poderoso. E nessa última versão dele, a parte do JavaScript, o motor JS que ele usa, está muito redondinho, está funcionando, que é uma beleza. Então aqui no site oficial você vai encontrar todas as informações sobre o framework. Você vai encontrar também uma coisa que eu acho muito legal, que é o Showcase. Então ele te mostra alguns projetos, alguns sites que foram criados tendo como base este framework. E olha só que legal, ele tem temas e templates para gerenciadores de conteúdo, para CMS. E olha só, tem até para o nosso querido WordPress. Então tem vários temas desses que você encontra na ThemeForest ou em qualquer outro marketplace, que foram construídos tendo como base o Foundation. E olha só que legal, são temas bem bonitos. Tem alguns aqui que são bem legais mesmo. E ele sai um pouquinho daquela aparência padrão do Bootstrap, que é aquele botãozinho mais redondinho, chapadinho, que é uma coisa mais flat. Então ele tem algumas coisas diferentes do Bootstrap, mas no fundo a ideia é que ele faça a mesma coisa. Ajude você a construir, a colocar no ar uma página em minutos e não em dias ou em horas. Enfim, tudo que você precisa do básico já vai estar pronto lá no framework. Quer um botão? Vai ter. Quer um formulário? Vai ter. Então por isso que o framework é legal. Então é legal também que depois você veja esse showcase, porque tem muita coisa bacana aqui que pode até ser uma inspiração para o seu próprio projeto. E tem um doc aqui que você com certeza vai encontrar aquilo que você precisa. Então antes de iniciar o seu site, o seu projeto no Foundation, é importante que você venha aqui, baixe os exemplos que eles têm. Então ele tem aqui um projeto inicial que você pode utilizar. Baixe, baixe, estude e só depois você comece mesmo a fazer algo que precisa entrar em produção no futuro. Então é legal que você faça vários estudos antes de escolher o framework. Com o Foundation não é diferente. E olha só, eu falei que ele também tem uma parte que é especial para e-mails, e-mails responsivos. Ele tem aqui também uma documentação completa de como você pode criar e-mails ou newsletters de forma responsiva, que vai abrir da mesma forma em qualquer cliente de e-mail, inclusive nos webs. Nesse caso, Gmail, Hotmail ou Outlook.com. Ele vai abrir igual em qualquer lugar. Então é bem legal. Essa parte do Foundation é sensacional. Mesmo que você queira continuar com o Bootstrap, de repente a parte de e-mails você usa o Foundation, porque ele vai te trazer ferramentas muito mais avançadas para esse ponto específico. E agora chegamos no Semantic UI, ou Semantic UI, que é o interface de usuário, que é um framework pensado para que você crie todo o seu projeto responsivo, de uma forma que ele seja pensado desde o início como uma aplicação que vai rodar perfeitamente lá no smartphone, lá no tablet, e depois vai ficar ótima também no desktop. E olha só que legal. Já tem um pessoal do Brasil trabalhando com Semantic UI. Ele enrola a língua mesmo. E já tem aqui uma tradução para o nosso português. E olha só que legal. Tem apenas 19% de tudo traduzido. E se você quiser ajudar a tradução, você pode participar da equipe. Então se você conhece inglês, se você quer participar da comunidade, fazer um framework, ganhar tração e ganhar cada vez mais usuários no Brasil, olha aí, essa é a sua oportunidade. E aqui eu achei legal porque ele já fala direto que a interface do usuário é a linguagem da web. E faz todo sentido. Porque ali é onde o usuário acessa, ali é onde ele interage com o conteúdo, ou até mesmo vai atrás do que ele precisa dentro de uma aplicação, é o principal. Então se a interface do usuário for toda detonada, toda cagada, pode ter certeza que o seu projeto já vai começar com uma possibilidade bem grande de ser um fracasso. Então é importante você trabalhar sim a interface de usuário. E esse framework, o Semantic UI, te dá todas as ferramentas para que você possa fazer isso. Então aqui no site oficial você vai encontrar a documentação, você vai encontrar como criar as páginas responsivas, e o mais legal, ele tem aqui alguns exemplos de código que você pode ver como o framework funciona. E olha que legal aqui o JavaScript dele. Ele é semântico, ele é super pequeno, com poucas linhas de código você consegue criar coisas avançadas, coisas interativas, e ele te dá um exemplo aqui ainda. Olha só aqui uma parte de seleção, que bacana que é isso aqui. Está vendo? Com simples select aqui e uma chamadinha JS, você consegue fazer já uma parte de seleção bem moderna. E aqui embaixo ele tem o debug, ele também fala que a parte de debugar o código, de encontrar algo que você precisa ali no código, ou para corrigir, ou até mesmo para ver o que ele está causando lá na aplicação ou na interface do usuário, ele também tem essa parte de debulgação muito mais simplificada do que outros frameworks. Eu acredito muito no Semantic UI, porque ele é fácil de ser aprendido, então você vai se sentir em casa quando for usar ele, e ele tem uma documentação muito rica. E os caras que estão trabalhando, os responsáveis atrás desse framework, estão trabalhando bastante ali para que ele ganhe cada vez mais usuários, cada vez mais programadores utilizem esta ferramenta, esta biblioteca de códigos. Então eu acho que vale muito a pena conhecer ele. Outra coisa que é sensacional no Semantic UI é a parte de temas. Você pode criar os seus próprios temas, ou pode utilizar temas que já vêm com o framework, ou até mesmo baixar temas que outros programadores, outras pessoas estão disponibilizando para a comunidade. E olha o que ele tem aqui, um tema baseado no Bootstrap. Então você consegue deixar os botões, as caixas de formulário, o texto, tudo igual você faria no Bootstrap. E fora isso ainda, ele trabalha com o Material Design lá do Google. Então se você quer uma coisa mais flat, uma coisa mais Android, que rode como um aplicativo nativo do Android, ele também tem esse tema aqui. E você só precisa configurar ou chamar uma única vez, que daí ele vai carregar o tema e vai deixar a interface de usuário do jeitinho que você quer. Então eu acho bem legal, ele ainda mostra aqui o código, olha só que bacana. Você tem aqui o código do framework e você tem aqui a personalização. Então isso é legal, porque você já sabe mais ou menos como funciona essa parte de temas. Porque você tem o CSS ali, as classes todas criadas, já com as cores, já com as bordas arredondadas. E você pode personalizar isso através do seu próprio CSS. Porque o tema é isso no fundo, né? É uma forma de você deixar a aparência, as cores e as fontes do jeito que você quer. Isso que é um tema. E aqui no nosso Semantic UI é a mesma coisa. Então eu recomendo também que você venha aqui, brinque um pouquinho com a parte de temas. E você vai ver que isso é muito importante e o principal, é muito poderoso aqui dentro do framework. E lógico, tem mais um monte de coisas aqui. Ele também tem exemplos de sites que foram construídos através do Semantic UI. E você pode navegar e pode ver como foi feita toda a estrutura HTML, CSS e JavaScript. E aí é só acessar ali um site ou a página que você quer ver, ó. Navegar e testar. E olha só que bacana, hein? Tudo responsivo, tudo bonito, tudo legal. Se você tá meio enjoado, né? Eu recebi umas mensagens lá de uma galera falando que no Bootstrap é tudo igual. Sempre o site fica igual. Não é bem assim. Se você se esforçar e fizer algo ali, você vai deixar o seu site sempre diferentes um do outro. Mas aí como o pessoal quer usar e ir pelo caminho mais rápido, mais simples, quer deixar como tá mesmo e só trabalhar o conteúdo, aí vai ficar tudo igual mesmo. Só que o pessoal da Semantic UI quer mudar um pouco isso. Então ele te dá as possibilidades de você alterar de forma mais fácil ainda do que no Bootstrap, o tema, a aparência da página. Então acho que vale muito, muito a pena que você navegue e veja. E aqui, ó, tem os elementos. Então menus, olha os modelos de menus que ele já traz pronto pra você usar. Ó o dropdown aqui. Olha aqui a parte de filtro. Então você tem um monte de coisa já pronta. Se você vai usar o padrão que vem, aí vai de você. Agora se você quiser alterar cor, quiser alterar forma, quiser alterar fonte, você também pode. É só você personalizar o seu próprio CSS. Então é importante que depois você acesse o site do Semantic UI e veja tudo isso que eu falei pra vocês. E o melhor, dá uma olhada aqui na documentação, porque é aí que você vai encontrar coisas legais realmente. A parte de grid deste framework, tanto quanto lá do Foundation, são sensacionais. Você não precisa ficar preso no Bootstrap. Por isso que é legal sempre estar antenado com as novidades aí da web, porque cada dia sai uma coisa nova. Mas lógico, fique antenado, mas escolha uma solução e fique especialista nela. Porque assim você vai acabar dominando e só quando você precisar de algo que não existe nela, aí você procura uma outra. Mas é importante que você saiba que existam outras pra você não ficar sempre preso numa coisa só. Beleza, Taker? Espero que vocês tenham gostado destas dicas rápidas. Foram dois novos frameworks que não são tão novos assim, mas eu acho que merecem ser conhecidos e merecem ser utilizados. Se vocês quiserem que eu fale, que eu me aprofunde em algum deles ou até mesmo nos dois que eu apresentei aqui hoje, deixe nos comentários, porque assim eu descubro e sei que o conteúdo é relevante. E aí eu posso sim produzir novos vídeos, novos conteúdos. Combinado? Então, ó, não esqueça de deixar o seu comentário aí. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!